Olá pessoal bem-vindos ao canal do Alê em busca de cristais e pedras preciosas vou estar mostrando aqui pessoal a segunda parte aqui da linha rasa aqui que eu achei por na superfície da terra eu vou estar mostrando para vocês também pessoal o que que já tá dando na linha aqui tá o que tá dando produzindo e como que eu tô dando o andamento na linha aqui beleza aqui pessoal isso aqui ficou cheio de água tá cheio de água então não tava dando pra gente trabalhar aí a água secou viemos aqui hoje estamos dando andamento aqui de novo tá aqui pessoal ó vai também escuro lá que tá sem luz mas deixa eu mostrar para vocês aqui o que que tá saindo no quartzo galera ó uma linha pessoal para ser produtiva aqui ainda tá fraco viu pessoal é só com a linha para ser produtiva a linha de quartzo pessoal ó as facetas que eu falo é isso aqui ó tá vendo ó as facetas os peãozinho ó os cristalzinhos tá tá no quartzo aqui aqui galera essa linha aqui ó geralmente quando costuma dar cristal assim apontando para baixo pode ser que de bojo mas aqui ainda não tá dando bojo porque essa linha tá em cima de outra linha tá a gente não conseguiu chegar ainda no fundo atravessar todo o quartzo aqui olha aqui para vocês ver pessoal a linha ó vocês podem ver o quartzo aqui ó tá vendo o quartzo e olha os pistolete aqui ó tiramos vários pistoletinho aqui mas só coisa à toa por enquanto tá mas isso aqui pessoal é um ótimo sinal ó tá vendo ó quando começa da forma de pistolete e facetado no quartzo tá vendo olha aí aqui a gente não limpou ainda ó mas olha aí para vocês verem ó e tá grudado no quarto só não sai beleza galera então aqui pessoal vou tá mostrando para vocês aqui o segmento que eu tô dando nessa linha aqui tá a gente começou aqui nesse emburrado aqui ó deixa eu diminuir aqui deixa eu ver como é que diminui estranho não aí ó galera o tamanho da mula aí isso aí é chamado de mula tá pessoal quarto tem gente que chama dente de cão e pode ver que pode ver ó que o quartzo galera eles começou a soltar uns pistoletinho lá em cima de um bojinho aqui embaixo né que vocês lembram que de uns bojinho por aqui aí galera que que eu tô fazendo aqui ó afundei mais ó afundando não adianta pessoal eu saí quebrando dente de cão aqui porque geralmente quando os cristais dá no meio do dente de cão pessoal dificilmente vai soltar um bojo grande tá geralmente é debaixo da linha onde a produção é melhor onde saem os cristais melhor porque quando tá imprensado o quartzo assim não tem espaço pro cristal ter a formação tá então a formação do cristal não vai ser boa porque vai tá muito comprimido aqui e os cristais que vai dar vai ser pequeno em raras ocasiões pessoal consegue tirar os cristais em os grandes tá bom então vamos lá aqui galera ó é pra vocês verem aqui a gente achou né o cristal aqui o que aconteceu com essa linha aqui pessoal vocês podem ver ó que ela tomou pra cá ó ela deitou pra cá eu queria dar um jeito de diminuir o zoom disso aqui mas não tô conseguindo não então lá pessoal ó a linha ela deitou aqui ela desceu aqui ó tá descendo descendo ó aqui pessoal pra vocês verem o quartzo ver como que ele tá leitoso ó tá bem leitoso e a linha na hora que ela desceu aqui pessoal o que que aconteceu aqui ó e ela deitou aqui ela pegou travessada aqui deitor ó e aqui o que que eu vou ter que fazer aqui pessoal eu vou ter que abrir mais essa lateral toda aqui vou ter que afundar mais para sair de baixo dela ainda aqui tem umas produçãozinha de aqui ó de pistolete tá pistoletinho aqui agora eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui embaixo pessoal aqui ó ó ó ó ó ó ó ó tem quartzo embaixo ainda ó e é essa linha aqui que tá produzindo tá a linha que deitou aqui ó ó e tá produzindo esses cristalzinhos aí soltando aqui agora pessoal eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que afundar aqui para saber se ela vai dar continuação aqui para frente vai jogar cristal lá para baixo ou se ela vai descer voltar aqui para trás aqui soltando cristal aqui ó deu uma massa aqui pessoal e esses cristalzinhos pessoal essa massa aqui ó no meio do quarto vira e mexe aparecem os pistoletinhos tá olha aqui ó tá vendo então galera eu tenho que seguir o que eu tenho que seguir a forma tá gostou seguindo a forma dos pistoletes também para onde que ele tá jogando ele começou a jogar aqui em cima foi deitando foi deitando deitando e até aqui embaixo aqui tá jogando como vocês podem ver ver que eu tirei agora o pistolete aqui ó a massa e a massa vai embora no meio do meio do quarto só vai formando os bojinho ó no meio do quarto só pessoal não adianta eu ficar seguindo isso aí tá eu tenho que pegar eu tenho que pegar a linha de quarto embaixo dela aqui embaixo aqui ó já tem uma terrinha amarela como vocês podem ver aí ó saiu as facetadinhas aqui também os pistoletes facetados saiu aqui só que ela tá muito pouca ainda ela não abriu ela deu no meio do quarto só ó e aí a vermelha o papel amarela e as facetas pessoal está aparecendo no quartzo as facetas estão aparecendo no quartzo então galera essa aqui é a parte 2 pedir para vocês um apoio pessoal quem não for inscrito no canal puder se inscrever no canal deixar um joinha para nós comentário, alguma dúvida pode deixar a pergunta que a gente responde então é só uma dica aqui para vocês verem o que eu estou fazendo como a linha está descendo como a linha se comporta e o segmento que eu estou dando aqui porque não adianta pessoal olha para vocês verem a linha, o quartzo está aqui embaixo então galera e olha para vocês verem olha o quartzo aqui aqui está uma pissarra e tem quartzo embaixo ainda olha está vendo? então não adianta pegar superficial pessoal você tem que atravessar o quartzo atravessar a linha de quartzo e entrar debaixo da linha na hora que a gente começar pessoal eu fiz isso aqui porque começou a sair uns pistoletes aqui umas formas aqui poderia abrir um caldeirão e soltar um bojo mas não soltou o que a gente vai fazer aqui agora? deixa eu subir aqui para mostrar para vocês aqui pessoal vou abrir tudo isso aqui e vou afundar aqui para tentar pegar debaixo dessa linha aqui e tem mais quartzo embaixo então pessoal é isso aí por hoje fica todo mundo com Deus quem puder dar uma força e se inscrever no canal e até a próxima pessoal